A verdade é a seguinte, muita coisa mudou com o mundo analógico, com o mundo digital, as misturas de tudo isso. Eu, por exemplo, na W. Macan, não tenho mais nenhum profissional que seja só analógico ou só digital, todo mundo faz tudo. Mas a gente precisa imaginar o seguinte, que o gesto de vender continua baseado em uma grande ideia. Só que ter a grande ideia está cada vez mais difícil, porque vamos imaginar que amanhã cedo todo mundo sem estudar medicina acordasse médico e começasse a receitar, operar o diabo. Ia morrer um monte de gente. Ou se todo mundo amanhã cedo sem estudar engenharia começasse a construir estradas, pontes, prédios, iam cair estradas, pontes, prédios. Pois bem, no mundo digital, todo mundo acordou comunicador. Estão todos comunicando, não significa que sejam todos bons comunicadores. Mas a gente não tem dúvida nenhuma que, onde existia a grande ideia, tudo vai prevalecer e nenhuma mídia vai desaparecer, tudo vai se interligar. Até porque muitas coisas são reproduções do mundo já existente com uma tecnologia diferente. Vamos imaginar uma rede social. O que era uma rede social quando eu era menino? Eram várias velhinhas italianas no bairro da Moca, numa vila, comentando entre elas que tinham visto a filha da vizinha agarrando o namorado no poste. Era uma rede social. Hoje isso se multiplica mais rápido. O que é o Instagram? O Instagram mais ou menos, lembra aqueles chatos que quando viajavam pela primeira vez faziam uma projeção de slides da viagem em casa? O Instagram é uma reprodução disso. E assim vão acontecendo as coisas. Quando eu recebi todas essas homenagens aí recentemente, esses prêmios, eu sempre me preocupo em racionalizar porque as coisas vão me acontecendo. E aí eu reforcei algumas convicções. A primeira delas, eu acredito que todo mundo nasce para fazer alguma coisa direito. Mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na vida na minha adolescência. Teve um dia que eu acordei e eu pensei, eu tinha aprendido a ler muito cedo. Eu aprendi a ler e escrever com cinco anos de idade. Eu devo a minha vida ao Monteiro Lobato, em princípio. Eu queria escrever e escrever para qualquer mídia, apesar de não ter a noção da palavra mídia ainda. Por outro lado, eu admirava muito o meu pai, eu queria vender como meu pai. Lá pelos 13 anos de idade, eu racionalizei, eu falei, onde é que mistura escrever com vender, vender com escrever? Na criação da publicidade. Naquele momento, a geração anterior à minha, já tinha profissionalizado a propaganda brasileira. Já existia uma propaganda de boa qualidade no Brasil. Ela não tinha ainda a aceitação social que a minha geração deu, mas tinha uma boa qualidade. Então, eu fiquei com vontade de fazer aquilo. Eu devo muito à geração anterior. Aí foi muito curioso, porque eu resolvi ser publicitário, eu estava com 18 anos de idade, tinha acabado de entrar em um monte de faculdades, estava matriculado em duas e não ia em nenhuma. E eu queria ganhar dinheiro, porque era filho de classe média, eu morria de vergonha do meu pai me dar mesada, essa coisa toda. Aí eu estava indo para a faculdade que eu estudava de manhã, e eu tinha ganho um carro do meu pai, porque eu tinha entrado nas faculdades, o carro que ele me deu com o maior sacrifício. E o carro furou o pneu na Rua Itambé, aqui em São Paulo. E eu nunca tive habilidade manual minha, trocar o pneu era uma tragédia. Aí eu levantei, falei, vou trocar o pneu, aí eu vi em frente uma placa escrito HGP Publicidade. Eu falei, ao invés de trocar um pneu, eu vou pedir um estágio. Travessei a rua, eu não conhecia a linguagem, a hierarquia de uma agência de publicidade, eu tinha um cabelo até o ombro, uma jardineira sem camisa. E aí eu cheguei na portaria, falei assim, eu queria falar com o dono, era uma agência pequena, e o dono estava entrando naquele momento. Aí ele falou, eu sou o dono, o que você quer? Eu falei, é o seguinte, eu vim aqui porque eu queria pedir um estágio. E eu tenho certeza que eu vou ser muito bom nesse negócio. E o senhor devia me dar o estágio, porque o meu pneu furou. E o senhor teve sorte, porque o meu pneu não fura na mesma rua duas vezes. papo de vendedor, né? E aí ele me deu um estágio. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque aí foi mudando a minha vida, aí quatro meses depois, eu estava com 18 anos, eu escrevi o primeiro comercial que eu escrevi na minha vida. Na época, o festival de Cannes era muito importante, eram muito poucos os prêmios. e a agência escreveu o filme nesse festival, e o filme ganhou um leão de bronze, que era um prêmio espetacular. E aí eu fiquei numa dúvida terrível de quem teria errado, eu ou o júri. Eu não tinha experiência nenhuma, né? Gozado que esse filme era sobre um tema, eu fiz isso com 18 anos de idade, hein, gente? Tem tempo. Que hoje é atual, que é a economia de água. Eu mandei recondicionar esse filme, porque ele naquela época não tinha acabamento em videotape, era feito em 35 minutos, e a gente até colocou no ar com uma apresentaçãozinha. Vamos ver por curiosidade. Gente, poupar água é o assunto do momento. Mas sempre foi uma questão importante para a DEC. Tanto que em 1971, ela fez um comercial com esse tema, e ganhou um dos primeiros leões brasileiros no festival de Cannes. Tudo bem, o comercial era bom, mas o produto era ainda melhor. O mecanismo de vedação, que evitava vazamentos, continuou evoluindo para novas tecnologias, que hoje estão nas suas torneiras. E não parou por aí. Atualmente, a DEC possui mais de 300 produtos que ajudam você a economizar água. A tecnologia avançou, mas a consciência continua a mesma. Por isso, nós podemos mostrar aquele mesmo comercial de 44 anos atrás, sem mudar nenhum pingo. A DEC está lançando sua torneira com o mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200 mil voltas. Por isso, se a sua torneira DEC estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar. Para vocês terem uma ideia de como esse comercial é a pré-história dessa história, a palavra toda tinha sido circunflexo naquela época. A partir desse momento, foi interessante que eu comecei a racionalizar como eu poderia fazer o meu trabalho. Eu fui criando algumas coisas. A primeira delas é que eu percebi que eu só me movimentaria bem se eu mantivesse a forte ligação que eu tinha com a cultura popular. Eu era um menino que lia muito, continuei lendo e tal, e eu sempre tive amigos de muitas áreas. A maior parte dos meus amigos até hoje, inclusive, eu tenho muitos amigos publicitários, mas a maior parte são artistas, jornalistas, músicos, compositores, cantores, essas coisas todas. Por quê? Porque publicitário tem um problema muito sério no mundo inteiro. O publicitário anda com o publicitário, conversa com o publicitário, namora com o publicitário, casa com o publicitário, e aí faz a publicidade que já foi feita. Porque não se realimenta com a vida. É muito comum você ver, num final de semana, casais de publicitários jantando e falando de publicidade. O que não é coisa de gente normal. Vamos imaginar dois casais de ortopedistas num jantar. Você acha que eles vão estar falando que precisava ver que tíbia? Claro que não, mas publicitários falam de anúncios. A outra coisa que eu fiz na minha vida inteirinha, com cabeça de vendedor, com a cabeça do meu pai, e com postura ambicionando ser um profissional mais completo, ser um empresário, foi o seguinte, a minha vida inteirinha, enquanto eu fui empregado, eu me comportei como dono. Assumindo todas as responsabilidades de um dono. E quando eu passei a ser dono, eu passei a me comportar como um empregado. Assumindo toda a humildade do profissional que é contratado. E acho que agi bem em fazer isso. Tem sido bom na minha história. Uma outra coisa, eu jamais aceitei fazer campanhas políticas ou de empresas de governo. Foi um dinheiro muito bom de não ganhar. E os dias de hoje estão provando que essa minha decisão, desde o início, foi muito certa. Eu trabalho único e exclusivamente para iniciativa privada. Eu adoro vender produtos que o consumidor possa devolver se não gostar. porque o consumidor tava vai entrar na minha história. Para iniciativa privada, a Inser 저 natural na minha história.